Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, siga-me nas redes sociais. Vamos à história de hoje. Diane Downs nasceu em 7 de agosto de 1955 em Phoenix, no Arizona, filha de Wesley Ann Willa Derm Frederikson. Ela tinha três irmãos mais novos. Ela cresceu em um lar muito conservador, muito rígido. No ensino médio, ela começou a se rebelar contra seus pais. Ela foi descrita por muitas pessoas como loucas por garotos. Ela, depois de um ano que estava na faculdade bíblica batista, ela foi expulsa por um comportamento promíscuo. Ela se reencontrou com um ex-namorado de adolescência chamado Steve e eles fugiram juntos. Se casaram em 13 de novembro de 1973, havia muitas discórdias entre eles. Em 1974, ela teve uma filha, Christy. Em 1976, tiveram um segundo filho, Cherry Lynn. E depois que Cherry nasceu, Steve decidiu fazer uma vasectomia. Pouco depois disso, Diana percebeu, ou Diana, acabou engravidando novamente. Mas, claro, o bebê não era do marido e ela resolveu não ter aquele bebê. Então, ela simplesmente decidiu dessa forma. Só que, depois de um tempo, ela engravidou novamente. Mas, ela, dessa vez, resolveu ter um filho. Deu à luz a um menino, em menino 79, que também não era filho do Steve. E seu nome era Stephen Daniel. Mas, ele ainda continuou com ela, apesar dela ter engravidado duas vezes de filhos que não eram dele. Finalmente, o Steve resolveu deixá-la. Ela decidiu se tornar uma pessoa com barriga de aluguel. Então, ela acabou reprovando em dois dos exames psiquiátricos. Mas, pasmem, ela ainda foi aceita como barriga de aluguel. Ela começou a namorar um homem chamado Robert Kinnickobocker. E ela disse que ele era o amor da vida dela. O Nick era casado. Mas, ele estava separado da sua esposa na época. Eles começaram a namorar. Mas, depois, ele a deixou. Ele terminou com ela porque ele não gostava de crianças. Ele foi honesto. Não estou preparado para relacionamento com mulher que tem filhos. A Daiane ficou arrasada. Ela começou a ter raiva dos filhos dela. Deixava a filha dela de seis anos para cuidar das outras crianças menores. As crianças eram largadas. Nunca estavam vestidas com roupas adequadas de frio, segundo os vizinhos. Em 19 de maio de 1983, os filhos, na época, tinham Christy, oito anos, Cherry, sete. Stephan Daniel tinha apenas três anos. Era conhecido por Danny. E a Daiane, nessa época, tinha quase trinta anos. Ela estava com as crianças na casa de uma amiga, até por volta de nove da noite. E ela foi para casa após as nove horas da noite. Mas, segundo ela, ela resolveu ficar dirigindo. Aleatoriamente, com as crianças dormindo no carro. Ela estava em uma estrada rural, perto de Springfield, no Oregon. Disse que estava dirigindo, ouvindo música, quando, de repente, viu um homem parado na estrada. Ele acenou para ela, quase dez da noite. Ela parou o carro, em uma completa escuridão, com três crianças dormindo no carro. Então, ela decidiu sair do carro para conversar com esse estranho. E que ele exigiu as chaves do carro dela. Ela disse que fingiu que jogou as chaves em um arbusto. E ela correu para o carro, mas o homem a alcançou e deu um tiro nela. E atirou em todas as crianças. Ela disse que o homem fugiu. E ela entrou no carro, colocou uma toalha no braço. E ela começou a dirigir freneticamente para o hospital. Quando chegou lá, o Cherry, infelizmente, já não estava mais vivo. Os outros estavam ainda em condições horríveis. A Christie foi baleada duas vezes no peito. E Danny foi nas costas. O Danny mal conseguia se mover. E os dois ainda estavam vivos nesse momento. A Daiane teve o braço atingido por uma bala. O hospital começaram a suspeitar dela. Ela não tinha emoção alguma. E ela disse, Deus, faça o que você achar melhor. Se eles tiverem que perder a vida, que assim seja. Aí o pessoal do hospital falou, nossa, o que é isso? Como chamou a atenção, que ela tinha uma toalha envolta, em torno do braço dela, que tinha levado um tiro. Mas os filhos, que estavam em situações precárias, não tinha nada enrolando em torno dos machucados deles. Isso que é muito estranho, né? E aí eles começaram a suspeitar que ela talvez tivesse alguma coisa com isso. Ela só ficava falando do carro dela. E quando eles disseram a ela que o Cherry não estava mais vivo, ela não derramou uma lágrima sequer. Disseram a ela que o Danny foi atingido na coluna e ele ficou paralisado. E a resposta dela foi, não foi atingido no coração? Aí, mais um comentário dela. Ai, isso que aconteceu arruinou meu carro novo. Ela não telefonou para os pais dos filhos dela? Ela telefonou para aquele ex. Lembra? Aquele ex que não gostava de criança? Então, no começo as pessoas estavam solidárias com a dor dela, mas logo as pessoas começaram a ver que era tudo uma farsa. Ela estava dando entrevistas após entrevista, ela estava se achando assim o máximo. As pessoas começaram a questionar por que ela estava naquela estrada rural, escura, tão tarde da noite, com três crianças no carro. Ela justificou dizendo, eu estava divorciada há uns anos, eu francamente me acostumei a dirigir sozinha com as crianças. Tarde da noite, nove e meia, nove e cinquenta, dez. Já dei carona para muita gente tarde da noite, ninguém atirou em nós. As crianças estavam deitadas no banco de trás. E aí, a polícia questionou como que esse homem sabia que as crianças estavam deitadas, porque ele não estava vendo. Por que ele ia lá e dar um tiro nelas? O que chocou de verdade a polícia foi quando eles foram tentar fazer a cena do que aconteceu naquele dia. Gente, ela estava rindo. Ela disse, entrei no carro, coloquei as chaves, liguei o carro e saí. Só que na hora que ela estava falando isso, a porta do carro se fechou sozinha e ela estava com um gesso assim no braço, né? Aí, ela bateu o braço e ela deu uma exclamação de um grito como de dor. Ela disse, Deus, isso é pior do que... Os investigadores disseram que eles apostam que ela ia dizer, isso é pior do que quando eu atirei neles. Eles têm certeza que essa era a frase que ele ia dizer. Só que ela parou na metade da frase e ela dando risada. Ela nunca se emocionou uma vez sequer falando dos filhos. Ela apareceu irritada porque as pessoas estavam fazendo perguntas e ela disse, se eu tivesse atirado em meus próprios filhos, eu não teria feito um trabalho melhor? Por que eu levaria meus filhos ao hospital? Ela resolveu visitar a filha dela no hospital, a Christy. A Christy estava incapaz de se comunicar verbalmente, mas ao ver a mãe no quarto, a sua frequência cardíaca disparou. A equipe médica soube instantaneamente que ela estava com medo da mãe dela. Então, eles relataram isso para os detetives. Ela disse à polícia que ela dirigiu super rápido. Naquele momento, feito uma louca para o hospital, um homem que estava dirigindo atrás dela disse que ela estava dirigindo. Tão devagar, mas tão devagar, que ele começou a achar que ela estava fazendo isso de propósito para irritá-lo. E ele acabou tendo que ultrapassá-la. Ela disse que o homem que tinha atirado em seus filhos o fez pelo lado do motorista do carro. Ninguém nunca esteve do lado do passageiro, mas havia sangue no lado do passageiro. E como é que esse sangue foi parar lá? A polícia a trouxe para novo interrogatório. Aí ela mudou a história várias vezes. que os homens, sim, já não era mais um homem, eram dois. A chamaram pelo nome e ela disse, eu sei quem fez isso. A polícia disse, quem foi? Ela disse, eu não estou presa, né? Levantou e saiu da sala. Tipo assim, porque você pode se recusar. Se você não está presa, né? Você vai prestar esclarecimento, você pode ir embora, se você quiser. E ela foi embora. E a polícia falou, mas peraí, que mãe que sabe que os filhos foram baleados e ela já perdeu um dos filhos? Ela sabe quem fez e ela não diz o nome do autor à polícia? Aí finalmente a filha dela, com a ajuda de psicólogo sacriste, acabou contando à polícia quem atirou nela e nos irmãos. Foi a mãe dela. A Daiane foi presa em 28 de fevereiro de 1984. O julgamento começou em 10 de maio de 84 e a Daiane estava grávida quando foi presa. Talvez a Daiane pensou que receberia um tratamento melhor na cadeia, que os jurados ficariam emocionados, né? Consternados ao mandar uma mulher esperando um bebê à prisão. No julgamento, a promotoria tocou a música que estava tocando no carro dela, né? Quando ela disse que o tal do homem apareceu. Gente, vocês não acreditem. Quando a música estava tocando, estava ela lá batendo o pezinho no chão, dançando com o corpo. Isso era o julgamento dela, né? A filha dela, Christy, corajosa apesar da idade. Ele tinha 9 para 10 anos. Ela testemunhou contra a mãe. Ela disse ao tribunal que se lembrava da sua mãe parando o carro, saindo e voltando para o porta-malas para pegar alguma coisa. Ela disse que a Cherry estava no banco da frente e que ela e o Danny estavam atrás. Então, a Daiane deu a volta no carro com algo na mão e atirou no Cherry primeiro. Então, ela inclinou sobre o banco de trás e atirou no Danny e atirou nela. E depois acabou atirando no próprio braço dela. Ela viu quando ela colocou a toalha no braço, voltou para o carro e começou a dirigir lentamente. Ela foi condenada à prisão perpétua e mais 50 anos. Em 1987, ela escapou da prisão. E ela foi achada na casa do marido da sua ex-colega de cela. Ela ficou foragida por 11 dias. A filha mais nova dela, lembram? Ela teve uma filha, eu acho que eu não contei essa parte. Quando ela foi para a prisão, ela estava grávida, tá? Essa criança foi colocada para adoção, porque você não vai manter a criança. Aqui nos Estados Unidos, você pode manter a criança em algumas prisões, não todas. Até por dois anos de idade, depois você dá para adoção. Mas no caso dela, a criança já foi colocada para adoção imediatamente. Anos depois, a filha mais nova dela, a Beck, foi adotada, teve uma infância muito boa. Aos 11 anos, descobriu quem era a mãe biológica dela. A vida dela na adolescência mudou completamente. Ela se rebelou contra os pais adotivos, começou a usar substâncias ilícitas, abandonou a escola, fugiu da casa dos pais adotivos. A Beck engravidou, assim como sua mãe, aos 17 anos. Seu filho foi tirado à guarda imediatamente. Ela engravidou novamente aos 20 anos. Nessa época, ela estava morando em um abrigo para sem teto. E ela tomou novamente a decisão dela, isso, de colocar o bebê para adoção. Aí ela entrou em contato com a Daiane, escreveu cartas para a Daiane na prisão. A Daiane, no começo, pareceu gostar de saber que a filha estava falando com ela, mas depois começou a acusar a Beck de estar envolvida em uma conspiração em massa contra ela. E aí a Beck parou de falar com a Daiane. A Beck chegou à conclusão de que só porque ela era biologicamente relacionada com a Daiane, isso não queria dizer que ela tinha que ser como ela. E naquele dia, ela resolveu dar um novo rumo para a vida dela. Ela se tornou uma psicóloga. Ela tem um filho chamado Chris. É uma excelente psicóloga que trabalha como coordenadora de saúde comportamental para crianças. Isso que é dar a volta por cima, hein? Parabéns aqui para a Beck. Os outros dois filhos da Daiane que sobreviveram, né? Lembram deles? A Chris e o Danny, eles foram adotados pelo promotor de justiça, que fez a acusação dela, Fred Hug e a sua esposa, Joane. O Danny ficou paralisado, né? Da cintura para baixo por causa dos ferimentos. E a Chris também teve um problema de fala, mas os pais adotivos viram, além do aspecto físico daquelas crianças, e elas foram e ainda são muito amadas pelos pais adotivos. Que incrível, né? O próprio promotor de justiça que acusou a mãe deles e a colocou na prisão, adotou os filhos dela. A Daiane nega até o dia de hoje que ela tirou nos filhos. E isso, ela não tem remorso nenhum. O pai dela acreditava nela. Pode uma coisa dessa? O pai dela veio perder a vida achando que a filha era inocente. A própria neta confirma todas as provas apontaram para ela, mas até o dia de hoje ela nega. Aí a gente vê quando há uma pessoa com problema de, talvez, de ser uma sociopata, até uma psicopata talvez, porque não há o arrependimento. Não existe essa empatia, o arrependimento dentro dessas duas pessoas. Não tem. Existem pessoas que praticaram crimes horríveis, mas essas pessoas caem em si e elas sabem, meu Deus, o que eu fiz com a vida daquela? Elas se arrependem, elas se desculpam. Há um arrependimento genuíno. Dessa, não. Ela nega e vai negar para o resto da vida. E por aí nós vemos que é uma pessoa que está no lugar que ela merece. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa atitude belíssima do promotor e a esposa dele de adotarem os filhos. O que vocês acham? Para mim, eu achei uma atitude muito, muito nobre, ainda sabendo que as crianças, principalmente o Danny, já estava paralisado. Ele tinha três anos na época. Eu achei uma história muito triste, muito triste, mas, em outro aspecto, muito bonita. A filha dela que deu a volta por cima, a Beck, uma pessoa que já tinha largado mão de tudo, fugiu da casa dos pais, se envolveu com gente que não devia, colocou um filho para adoção, outro filho foi retirado na justiça, começou a usar substâncias e por aí foi. Mas, ela viu que ela não tinha aquecer como a mãe dela. Deu a volta por cima de uma forma belíssima. Hoje em dia tem um filho, tem uma família, é uma psicóloga. O que vocês acham dessa história? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e começar a recomendar para as outras pessoas. Nós nos vemos em breve. O que vocês acharam? O que vocês acharam?